Lá, 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 Com você do meu lado Indestrutível me tornei Inatingível como rei Aprendi que o essencial é o fundamental Pra se viver em paz É um bem comensurável Construir que o amor tem que estar em primeiro lugar Pra gente ser feliz Ser feliz Saber viver e aprender com o outro É meio que jovenescer aos poucos Entrou a girinha É pensar a gente E ter que se reinventar pra sempre Saber viver e aprender com o outro É meio que jovenescer aos poucos Entrou a girinha Repensar a girinha E ter que se reinventar Sossegado É bem comensurável É ter que se reinventar pra sempre Saber viver e aprender com o outro É meio que jovenescer aos poucos É meio que jovenescer aos poucos É meio que jovenescer aos poucos